Buenas, tem que estar aí assistindo aí o professor Algacir Portela aí o mestre Alga através da rede social meu, muito obrigado, tudo é bom aí para vocês e estou aí para fazer uma modinha aí rapidinha aí mostrando essa gaita aí, eu sei que de repente está interessado aí adquirir um instrumento, são gaitas que nós temos para repasse, como se diz, gaitas baratinhas, são gaitas que você quer iniciar, se às vezes quer estudar, não quer fazer um investimento já grande no início, quer comprar para um filho, enfim para alguém, aqui está uma gaita que dá para bem para você fazer seu início musical, depois você vai partindo para as melhores, vamos fazer uma modinha aqui com ela aí para que fique claro e tom de sol maior aqui ó, fazer uma cana verde aí que essas gaitas são boas para isso aí, vamos fazer uma escala aí, tempo de dança aí, tempo de piagem que nós tocavamos é... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL